Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Central, né, Otávio, né, pra próxima temporada Permanência do Otávio pra próxima temporada, né, galera É, esses são os jogadores do time fechado do Cruzeiro, né, permanência de Otávio Felipe, né, que vai pra décima primeira temporada com a camisa do Cruzeiro E do Facundo Conte, que é o monstro sagrado do vôlei, beleza? Mas antes da gente para o vídeo, vou pedir aí pra você que tá assistindo Se ainda não for inscrito no canal e estiver gostando dos vídeos Se inscreve aí e ativa o sininho, né, que aí você recebe as notificações de quantos vídeos saírem, né E aqui tem vários vídeos por dia pra te manter informado e por dentro de tudo que acontece do cabuloso Seja no vôlei, no futebol, melhores momentos, mercado da bola, de tudo que o Cruzeiro está no meio Aqui sai primeiro, beleza? Então é isso aí na ação, bora começar falando sobre o Otávio, né, porque É, após anunciar a renovação do Líbero Luquinha O Cruzeiro informou que o Central Otávio também vai permanecer na equipe pra temporada 2020 e 2021 O anúncio foi feito em uma live no Instagram do time A minha primeira temporada de Cruzeiro foi ótima Confesso que fiquei bem ansioso e apreensivo pela grande renovação que o time passaria Não só eu, acredito que todo cruzeirense ficou, mas acho que correspondemos à altura Foi um ano muito bom, treinamos bastante, conseguimos um entusamento legal E uma identidade interessante logo no início e isso foi o mais importante Estou muito feliz com a renovação e espero que esta próxima temporada seja melhor ainda Quero dar o meu máximo como sempre e ainda tenho todo o suporte pra isso, né Tenho certeza de que tenho a melhor estrutura pra conseguir desenvolver o meu melhor voleibol Comemorou o Central Seguindo para o seu segundo ano no clube, o Otávio destacou que o Cruzeiro é o seu clube do coração E que está muito feliz por poder vestir essa camisa Abre aspas Lembro que assim que fechei com o time no ano passado Eu já cheguei falando que o supervisor que queria ingresso pros jogos de futebol Brincou o Otávio, galera O Central, que tem 28 anos, conquistou 3 títulos pelo time desde que chegou E foi campeão do Sul-Americano de 2020, da Copa do Brasil de 2020 e do Mineiro de 2019 Além disso, foi prata do Mundial de 2019 Com o Otávio, já são 11 nomes garantidos pra próxima temporada do Grupo Azul Os levantadores Cachopa e Hendrick Os opostos do Zalan e Openkoski Lopes e Rodriguinho São os ponteiros confirmados Luquinha e Lucas Bauer dos Líberos Além dos centrais Isaac e Cleide Nilson, né galera? O Otávio é um baita jogador, eu tinha falado dele no ano passado, né? No ano retrasado, eu acho Não, no ano passado mesmo Quando o Cruzeiro estava fechando o contrato com ele Eu já tinha adiantado pra vocês aí Quando ele estava no Taubaté ainda, já tinha falado E ele fechou mesmo com o Cruzeiro E eu achei ele um cara sensacional Eu também fiquei assim, apreensivo um pouco com a equipe do Cruzeiro Pela renovação total do clube Mas aí, na hora que eu vi o primeiro jogo no Mundial do Cruzeiro Lá contra o Zenit Que o Cruzeiro meteu um 3x0 no Zenit Pelo amor de Deus, eu falei Nossa, esse é o time que a gente vai estourar E esse ano a gente vai ganhar o Mundial Em cima do Lube, beleza? Já que eles não tem o Brunico Veio pro Taubaté E o Taubaté perdeu o Lucarela A gente vai ganhar, tudo vai reinar, beleza? Porque agora, galera, a gente vai falar do Felipe Porque o Cruzeiro anunciou a renovação com o ponteiro Felipe, né? E o atleta de 40 anos vai defender o clube estrelado Pela 11ª temporada seguida O Felipe chegou ao clube na temporada 2010-2011 E o ponteiro coleciona 37 títulos desde a sua chegada E ressaltou a felicidade em vestir a camisa celeste por mais um ano Abre aspas Mais um ano Estou muito feliz de verdade Saber que vou fechar uma temporada ao longo dos meus 41 anos de idade Contribuindo pra equipe e produzindo para o time é incrível Pessoalmente, é muito gratificante E se torna mais um grande desafio pra mim Conseguir colocar a molecada no ritmo Como o Marcelo Mendes sempre me pede Que eu seja um exemplo nos treinamentos e dentro de quadra Disse Além dele, o Cruzeiro já anunciou a permanência de Fernando Cachopa Rodriguinho, Isaac, Leiden, Nilson Luquinha e Otávio Como a gente falou no vídeo, né? O Felipe no Cruzeiro, galera, ele é tricampeão mundial de clubes, né? Heptacampeão sul-americano Heptacampeão da Superliga Hexacampeão da Superliga, perdão Pentacampeão da Copa do Brasil Tricampeão da Supercopa Decacampeão mineiro O cara ganhou desde 2014 a 2019, né? É... não, 2014 não Esse é muito mais Desde 2009 lá, 2011, tudo O cara ganhou tudo, mano Tricampeão do torneio de Irwin Dos Estados Unidos da América De 2010, 2011, 2014 Então, o Felipe é o cara mais, é... Mais... assim, como que eu posso dizer? Mais experiente dessa equipe, né? Mais qualidade, né? Nesse ano Nesse ano, quando o Cruzeiro estava jogando Tinha o guard pairing, né? O canadense lá E o cara é um baita jogador também, né? Mas o Felipe foi lá e... Assumia a titularidade mesmo assim, né? O Felipe entrava e mudava o esquema de jogo Mudava tudo no Cruzeiro O Cruzeiro começava a deitar, né, galera? Então, tipo, é uma baita contratação Um baita reforço aí A permanência do Felipe, beleza? Bora, galera, agora falar do craque do Cruzeiro Eu acho pra mim, ele é um craque Se você acha que tem outro jogador aí no clube Que é mais craque que ele Deixe nos comentários, beleza? Porque o Cruzeiro fechou o elenco do time de vôlei Ao renovar o contato do ponteiro Facundo Conte Pra temporada 2020-2021 Entrevistar o site oficial do clube O jogador comemorou a permanência em Belo Horizonte E se mostrou confiante em continuar acumulando conquistas Abre aspas Estou muito feliz de jogar mais uma temporada no Cruzeiro A última foi muito importante Muito significativa E mesmo não conseguindo terminá-la Ganhamos três títulos e a prata do Mundial Então foi muito especial e de muito sucesso Por isso queria ficar e tentar conseguir ainda mais taças aqui Este é um time vencedor É o que mais importa pra mim é vencer Me sinto no lugar certo Estou feliz em ficar em BH E no Brasil, onde estou tendo uma experiência muito legal E me sinto muito bem em casa Complementou Facundo Conte, de 29 anos, foi contratado pelo Cruzeiro Em maio de 2019 Pra repor a saída do norte-americano Taylor Sander O atleta defendia o Taubaté Pelo qual se sagrou o campeão da Superliga 18-19 Na temporada 19-20 O Cruzeiro de Facundo Estava na segunda colocação com 53 pontos Um a menos que o líder Taubaté A competição acabou cancelada Em virtude da pandemia do novo coronavírus E pela raposa O Conte disputou Ele venceu O Campeonato Mineiro de 2019 A Copa do Brasil 2020 E o Sul-Americano de 2020 Além de ter sido vice-mundial em 2019 Além da Argentina A diretoria cruzeira se renovou com o Felipe Rodriguinho Cachopa Isaac Otávio Luquinha E o clube ainda Contratou o ponteiro cubano Lopes e o oposto Alan E reforçou o time demais E assim O Cruzeiro perdeu o Evandro O Perry Mas eu acho que os reforços Vieram mais fortes ainda Né galera Agora o elenco do Cruzeiro Para 2020 e 2021 São dois levantadores O Cachopa e o Hendrik O oposto são o Alan O Alan E o Open Koski Ponteiros Facundo Conte Felipe Lopes E Rodriguinho O Lopes joga muita bola Na final do Sul-Americano Pelo PCN O cara deitou Ninguém tirava ele do saque Monstro né Centrais O Cruzeiro tem o Isaac Otávio Cleide Nilson E Libras O Luquinha E o Lucas Bauer São um Timasso Esse do Cruzeiro Né galera Agora é só esperar Pro clube Evoluir cada vez mais Beleza Então deixa nos comentários Sua opinião Sobre esses reforços Para o Cruzeiro Porque pra mim é reforço Manter essa galera Porque joga muita bola Eu nem senti saudade Do Taylor Sander Pra mim Graças ao Conte O Conte joga muita bola E o Taylor Sander Foi embora e sumiu Porque o Conte Joga muito mais Que ele Então tipo Ele foi o cara certo Para substituir ali Beleza Substituindo e melhorando Do time Então nação Esse foi o vídeo de agora Muito obrigado Vocês que assistiram Se gostou deixa o like Se não for inscrito No canal se inscreve E ativa o sininho Que você recebe as notificações De quando os vídeos saírem E ficando sempre por dentro De tudo que acontece no Cruzeiro Então nação É isso aí Obrigado a todos Valeu até a próxima Falou nação Valeu Fui